Tem promo épica, tem promo épica, corre! Estamos aqui na Terra com a RTX 3070 Ti, cara, eu tô falando de uma 3070 Ti Asus TUF com overclock por R$ 5.999, R$ 5.999, a 3070 Ti TUF, um dos modelos mais tops de 3070 Ti do mercado com 3 anos de garantia por R$ 5.999, temos aí a 3070 Gaming Pro da Palette, 2 anos de garantia com o nosso suporte direto na terabyte por R$ 4.999, triple fan com RGB, 3070 pra você por R$ 4.999, temos aí a 3060 Ti, cara, 100 peças, 100 peças, 94 peças na gravação do vídeo, é a sua chance, é a sua oportunidade de pegar uma 3060 Ti, uma placa espetacular pra 1440p auto ultra, ela chega a encarar até alguns jogos em 4K, custo-benefício disparado no mercado, é a placa mais querida pela comunidade, que tá buscando uma longevidade, que tá buscando um 1440p, tá aí pra você uma 3060 Ti da Palette com 2 anos de garantia com o nosso suporte por R$ 3.999, temos aí, cara, 3060, 3060 Liadtec, 2 anos de garantia na terra por R$ 3.399, temos aí a R$ 6.600, pessoal, queda de preço da R$ 6.600, R$ 6.600 das ROC, a placa que eu tenho, a placa de teste, placa fantástica, tá aí pra você, é uma placa extremamente fria, ela não ultrapassa os 60 graus aqui comigo, R$ 2.799, cara, top demais, poder da 3060 custando muito menos, tá aí pra você. E temos aí a própria 3050, cara, do Uau da Palette, 2 anos de garantia com o nosso suporte por R$ 2.499, temos aí a 1650 com o overclock da Gigabyte por R$ 1.659, temos aí fonte XPG Pylon pra você, cara, 550 watts, cara, 3 anos de garantia, fontezinha, topzinha, eu recomendo você pôr, dá pra pôr, tá, a 3060 Ti tranquilo e até uma 3070, dá pra pôr, fonte com 3 anos de garantia da XPG, fonte topzera, R$ 2.89 pra você, SSD da Hikevision de 512 GB por R$ 289, gabinetizão Montec Fighter 500 com 4 fãs RGBs, 4 fãs RGBs por R$ 2.69 pra você. Temos aí o monitor Tien, cara, TN, TN, mas é um TN de boa qualidade, 27 polegadas, cara, Vitoria Lona, 27 polegadas, 144 Hz, 1 MS, saindo por R$ 1.399, cara, R$ 1.399, um 27 polegadas competitivo. Cadeira Ninja de entrada da Terabate, cadeira estilosa, R$ 439, também tem ela na versão preta pra você. E a cadeira topzinha aí da Superframe, a Hunter, cara, excelente custo-benefício, R$ 8.99 pra você. Teclado mecânico T-Dagger pra você, full size, né, com teclado numérico completo, extremamente custo-benefício, RGB Switch Blue por R$ 169, top. O que vocês acharam, cara, cadeirinha de entrada caindo de preço, placas de vídeo num excelente custo-benefício, principalmente a R$ 6.600, num preço top, R$ 30.60 TI pra você pegar, R$ 30.70, R$ 30.70 TI TUF, tá gostosinho, não tá? Um abraço, tomo junto aquele like, é nóis, até a próxima.